Música Esses últimos praticamente dois anos foram desafiadores para os empresários do setor de turismo. E o Circuito das Águas Paulistas é uma região muito reconhecida pela sua vocação turística e entendeu que poderia aproveitar várias oportunidades nesse momento. Nós criamos o nosso programa de turismo justamente para auxiliar esses empresários a agregar valor aos seus negócios, conseguir enxergar oportunidades nesse período tão desafiador em que nós tivemos negócios fechados, pessoas que perderam suas ocupações. Então foi uma grande oportunidade de unir esforços e de integrar a região. E nesse período de retomada, nós formatamos esse programa de turismo aqui na região do Circuito das Águas Paulistas em parceria com o consórcio e com os nove municípios. Nós fizemos algumas etapas de cursos online e também cursos presenciais e consultorias técnicas para que eles melhorassem seus serviços de produtos, para que eles conseguissem se posicionar melhor no mercado e atrair cada vez mais turistas para a região que é tão promissora nesse segmento. Em 2019, mais ou menos em julho, é exatamente em julho que é bem no auge da nossa colheita, a gente abriu as porteiras da propriedade para atender os turistas. Então, de cinco gerações, depois, na quarta, a gente começou a trabalhar café especial, mas agora na quinta, que é a minha vez, a gente implantou o turismo rural. E aí a gente conseguia fazer um tour. A gente tinha também o café rural, então a gente servia pães, bolos, pão de queijo servidos na mesa, o pessoal se servia. Hoje, quando a pessoa chega aqui, ela e sua família, seus amigos, ele pode provar o café que a gente produz aqui. A gente tem a degustação do nosso café especial. Temos alguns produtos à venda, nossos cafés, principalmente, as cápsulas dos nossos cafés, vinhos, cachaças, alguns artesanatos. Eu tenho um espaço que eu faço uma explicação sobre os cafés fora do período da colheita. E com tudo isso que eu já disse, desde a parte da cafeicultura, a parte do turismo, o SEBRAE sempre esteve com a gente. Estamos desenvolvendo alguns projetos na cidade de Serra Negra, eles contam a questão de suporte, de cursos, a parte de venda, marketing, sempre esteve com a gente. Depois desse período difícil que a gente passou, a gente tem visto que o pessoal tem buscado muito a questão da natureza, da roça. O que é simples se tornou uma coisa, assim, muito buscada. A curadoria e a consultoria que a gente recebeu do SEBRAE, nesse ano, foi extremamente de muita valia. Tanto para o espaço do artesanato, quanto para o Ateliê Luca Brasil. Eu acho que para o ateliê, a consultoria abriu caminhos para como eu vou trabalhar daqui para frente. E para o artesanato, para o espaço do artesanato, eu acho que como vender, como olhar, como atender, foi realmente extremamente importante. O espaço do artesanato, ele recebia bastante turista de um dia, turista de compras. Após pandemia, a gente percebe a mudança do turismo, do turista, com um turista mais família. Um turista que está aqui, passando a semana, então a gente tem muito mais venda na semana, às vezes, do que o fim de semana. E um turista que quer participar da vivência, muito mais, às vezes, até de comprar, mas sim viver o local. Entender como o local funciona. E aí, lógico, ele acaba levando um regalo, tudo isso. Mas, assim, a ideia dele é vivenciar. A pandemia, com certeza, foi muito difícil para todos os setores. O turismo foi muito prejudicado, né? Mas a gente sempre vem buscando inovações. Uma das evoluções que a gente teve foi criar novas unidades de negócios dentro da empresa. A gente sempre vem buscando inovações. Eu acho que um dos apoios principais é o Sebrae, que sempre nos apoiou. Recentemente, a gente fez e está fazendo outras consultorias. Então, eu tenho certeza que isso vai proporcionar muitas melhorias para a equipe e também para a empresa. Nessa pandemia, a gente fez também parceria com os hotéis do Circuito das Águas Paulistas. Porque a quantidade de turistas, a demanda aumentou muito. Eu percebo que, antigamente, a gente falava de turismo na região do Circuito das Águas Paulistas. Era sábado, domingo e feriado. Então, hoje, a gente tem o turismo na fazenda de segunda a domingo, todos os dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto